Olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Annalim e vou ser a professora de vocês de italiano aqui na Cultiv. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Eu vim aqui me apresentar e explicar para vocês também como que vai ser o curso, como que vão se dar essas aulas de italiano. Eu sou gaúcha, daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, se quando eu falar português, principalmente nas primeiras aulas, vocês notarem algum acento, é por causa disso. Eu não sei, eu não sinto que eu tenho um acento tão forte, mas algumas pessoas de outros estados dizem que eu tenho, então pode ser que seja essa causa do estranhamento, né, quando eu falar em português. Mas quando eu falar em italiano, isso não vai ser um problema para nós. Eu sou de Porto Alegre, como eu disse, nasci e morei aqui toda a minha vida. Eu me formei em italiano, letras portuguesa e italiano na licenciatura, em 2018, no segundo semestre. E em 2019, eu fui para a Itália, né, fazer dois cursos de especialização para professores. Nesses cursos, os professores, eles aprendem como trabalhar a didática em sala de aula, né, como passar a língua, como passar o conhecimento para os alunos de uma forma mais divertida, mais dinâmica, sem ficar, né, gramática e exercício, gramática e exercício. Porque isso é um pouco cansativo, né, a gente gosta de aprender com o quanto se diverte. Quem não, né? Além de estudar na Itália, né, eu também passeei bastante. Quem vai para a Itália e não passeia não está aproveitando, não está aproveitando a Itália verdadeiramente. Então, eu fui para lá, estudei, tive uma imersão ali na língua, né, quando me perguntam como foi falar a língua lá, de verdade eu não lembro, porque como para mim estava tão automático falar a língua com as pessoas, eu não senti nenhum problema, nenhuma dificuldade, eu não lembro de nenhum trauma, assim, que eu tenha tido que falar alguma coisa e não lembro como é que se falava. Para mim, parece que eu falei português o tempo inteiro, porque foi tão, né, natural, tão normal para mim, que parece que eu falei português, mas na verdade eu sei que não, né, senão eu não teria conseguido me comunicar com ninguém. Mas, além de aprender, além de passear, eu conheci muitas pessoas diferentes, né, pessoas de todas as partes do mundo, nesses cursos que a gente faz, a gente conhece pessoas de todo o globo, né, eu tenho uma amiga russa, conheci pessoas de outros estados aqui do Brasil também, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Curitiba, mas pessoas de outras partes do mundo, como Austrália, Argentina, Croácia, então, assim, foram, né, não só, foi só, ou não foi só um aprendizado, assim, de língua, mas também de culturas diferentes, sabe, formas de ver o mundo diferente, isso enriquece muito, né, então foi uma experiência inesquecível, ao menos um pouquinho em cada dia, assim, eu lembro disso, porque foi muito bom, eu fui, foi a primeira viagem que eu fiz para o exterior sozinha, né, então, foi mágico, eu aconselho todo mundo a ter essa experiência uma vez na vida, pelo menos. O que mais? Depois que eu me formei, então, fui para a Itália, voltei da Itália, e aí me reescrevi, né, fiz o reingresso na universidade para começar a estudar e fazer bacharelado. Bacharelado, basicamente, é a tradução, né, e eu estou fazendo bacharelado em português e italiano. Vou querer ser tradutora? Não sei, não sei o que a vida me reserva, né, mas a minha ideia é continuar sendo professora para sempre, porque eu amo o que eu faço, mas na língua, por que que tu vai fazer bacharelado, então? No curso de tradução, os alunos precisam se jogar mais dentro da língua, né, ir mais a fundo na língua para poder traduzir o texto da melhor forma possível, né, não mudar o sentido e o que significa, o que o autor está querendo dizer. Então, a minha ideia com o bacharelado é me aprofundar mais ainda na língua. Eu ensino, sei a língua, tudo bem, mas até um certo nível, eu sinto que eu preciso ir além para poder dar uma aula melhor para os meus alunos, principalmente, porque daí eu vou conseguir ter mais conhecimento de qualquer minúcia que na licenciatura tenha me passado. Então, eu, claro que isso a gente pode estudar sozinhas, claro que pode, né, estudar a língua sozinha, mas no curso a gente vê características da língua, construções da língua que às vezes estudando sozinha nos passe. Então, por isso estou fazendo bacharelado. Posso ser tradutora e professora? Claro que posso, né, então a gente pode ser o que a gente quiser. Então, eu, mas a ideia do bacharelado, na verdade, é para me aprimorar na língua mesmo. E continuar dando as aulas, como eu sempre tenho feito, né, e eu amo, por quê? Por que eu não quero deixar de dar aula? Dar aula, para mim, é terapia. Quando eu posso estar triste, braba, não estar afim de fazer nada, quando eu entro em sala de aula, quando eu começo a aula, muda, o meu humor muda, se eu estou com dor de cabeça, a minha dor de cabeça passa. Então, assim, é terapia. É muito terapêutico para mim dar aula, eu me divirto muito, eu conheço pessoas novas todo ano, porque a gente vai trocando as turmas, né, então conheço pessoas novas e isso é maravilhoso, porque a gente tem, assim, uma visão de mundo e de vivência, sabe, muito grande e muito gratificante. Receber o carinho dos alunos é muito bom e ver aquele brilhinho, assim, de conhecimento, estou descobrindo coisas novas, é o que me instiga a dar aula, né, a ensinar italiano. O que mais? Deixa eu ver, então, estou estudando. Quando que eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula em 2016 no Nelly, que é um curso de língua oferecido pela universidade, né, a URGS oferece esse curso à comunidade e aí a Letras, como tem várias línguas, né, vários professores de várias línguas entram ali para fazer como se fosse um estágio remunerado, só que muito melhor, né, porque ali tu consegue se descobrir, não tem muitos padrões de ensino, assim. E foi ali que eu comecei, eu comecei como monitora, observando as professoras dando aula e ali que eu descobri esse encanto de fazer atividades divertidas, de ver o brilho nos alunos e comecei, eu quero, quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula, até que eu passei de monitora, então, para a professora e aí só foi, né, eu, o primeiro dia de aula estava super nervosa, na verdade, todos os primeiros dias de aula, né, de todo semestre a gente sempre fica nervoso, por mais que a gente tenha, sei lá, 20 anos de licenciatura, a gente sempre fica nervoso, não tenho tudo isso ainda. Mas depois que a gente conhece as pessoas, que tem aquela apresentação pessoal ali inicial, ai, é maravilhoso, é como se todos fossem meus amigos, né, e aí eu me solto na sala de aula e a aula só flui. Eu sou uma pessoa tímida, dou aula, né, é bem estranho, mas quando eu estou dentro da sala de aula, eu não sinto vergonha de todo mundo estar me olhando, me observando, né, eu apenas explico e se ensino e me divirto com os alunos, então não tem muito estresse, assim, de pensar que eu estou ali dando aula e alguém está me julgando. Não, errar é humano, então, se eu não sei alguma coisa, eu pesquiso, né, eu estou sempre aprendendo com os alunos, às vezes eles tiram umas palavras, assim, prof, como se, coisa significa, sei lá, rapadura, né, então, claro que rapadura não tem uma tradução, mas às vezes eles tiram palavras, assim, que eu nunca pesquisei, então eu não tenho como saber o significado, né, e aí a gente vai atrás, pesquisa e descobre junto palavras novas, isso é muito bom, eu estou sempre aprendendo, sempre aprendendo em sala de aula, então não são só os alunos que aprendem, mas a prof aqui também. E como que vai se dar o nosso curso, né, a ideia, como vocês precisam aprender daí e eu ensinar daqui, né, a gente vai fazer, ver dentro de contextos, eu não acho muito divertido ensinar gramática pura e simplesmente, né, ver uma tabela de gramática se conjuga assim, ah, o vocabulário é esse, tu aplica assim no exercício, não acho divertido, então eu pretendo ensinar de forma contextual, né, contextualizar como é que a gente pode usar esse vocabulário, como é que a gente pode usar esse tempo gramatical dentro de um contexto usável, né, assim, um contexto vivo. Porque às vezes a gente vê nos livros e aí os contextos não se aplicam muito ao nosso dia a dia, né, então eu vou mostrar pra vocês como que isso se aplica realmente na vida real. Claro, nós teremos também aulas de exercícios onde vocês vão praticar ali, porque eu acho que a prática escrita é uma coisa importante, mas nós vamos ter essa parte de ver contextualmente como a língua se dá, né, como a língua funciona, porque vocês vão pra Itália, vocês vão fazer o quê? Falar, vocês vão querer falar, se comunicar, então a gente precisa saber como que isso se aplica, né, na língua falada, como é que tudo que vocês vão aprender de gramática, de vocabulário, vai se aplicar no uso da língua. Então, o que mais? Ah, sim, e se vocês tiverem dúvidas, se são dúvidas que impeçam vocês de continuar a aula, vocês podem ir no meu Instagram, do arroba italianatutti, com dois t's, né, lembrando, italianatutti, e me perguntar lá se é uma dúvida muito específica. Se não, nós teremos algumas lives pra responder dúvidas que são, assim, mais consistentes, no sentido de que todo mundo está tendo a mesma dúvida, né? Teremos essas lives pra poder esclarecer algumas dúvidas que vocês possam vir a ter. Mas, se vocês precisam realmente tirar aquela dúvida ali, pontual, porque senão eu não consigo fazer exercício, não consigo entender o que que tu tá falando ali naquela aula, me pergunta lá que eu terei prazer em responder vocês no meu Instagram de italiano. Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu, pra, né, termos essa troca. farei todas as aulas com muito amor e carinho, assim como eu ensino, né, os meus alunos, vocês agora são os meus novos alunos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente, e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!